Música Dom Reginaldo Andrieta, Bispo de Jales, presidiu celebração no Santuário da Vida. Em sua homilia, Dom Reginaldo destacou a missão da igreja de preferência pelos mais pobres. Dom Reginaldo alertou sobre a reforma da Previdência. Que com argumentos enganadores se propõe uma reforma de Previdência que não corresponde verdadeiramente àquilo que Deus quer, que é o socorro às pessoas mais necessitadas, sobretudo às pessoas que avançam na idade. Essa constatação feita de falsidade na dimensão deficitária da Previdência, ela foi feita pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional, do mandato passado, constatando que a Previdência Social é, na realidade, superavitária. Nossa lei magna está sendo, assim, mutilada. Em consequência, os pobres já crucificados estão sendo ainda mais sacrificados com o desmonte descarado do sistema de proteção social. Instaura-se, então, a barbárie, perde-se a civilidade, sobretudo com aqueles que tanto trabalham e que depois, no fim da vida, se conseguem receber algo digno, é muito precário. O governo, então, de plantão quer que o Estado adote a política de Pilatos. Este lavou as mãos na condenação de Jesus, trata-se da política do Estado mínimo, que se exime de sua responsabilidade de proteger, sobretudo, os mais desvalidos. Que a nossa nação possa viver, portanto, segundo o pensamento de Deus, e não segundo interesses particulares, sobretudo de grupos econômicos, que estão por trás desse interesse na reforma da Previdência Social. Jornada Missão de Vida, com Luciana Martins e Paulo Júnior, na Rede Vida de Televisão.